O Sol Cretas de fogo iluminando seus olhos Você é lua a enrolar em nossos lençóis Que coisa linda, tudo pra mim Eu posso sentir o seu corpo junto ao meu Que num abraço engrandeceu É o nosso amor pedindo o fim E as horas vão passando e o sol se foi É noite, é madrugada, é novo amanhecer Eu e você Em nosso céu de prazer Somos duas chamas No escuro do quarto Que aprendeu o mistério Pra não se apagar No silêncio do quarto Não tem ouro o momento Pra gente se amar Em nosso céu de prazer Eu posso sentir o seu corpo junto ao meu E num abraço engrandeceu É o nosso amor pedindo o fim E as horas vão passando e o sol se foi É noite, é noite, é madrugada, é novo amanhecer Eu e você Eu e você Em nosso céu de prazer Somos duas chamas Somos duas chamas Pra gente se amar Pra gente se amar Em nosso céu de prazer É noite, é noite, é mais É noite, é noite, é noite É noite, é noite